A todos vocês que me seguem, olha só como é que o Frank faz, inclusive o Frank também restaura as peças internas da geladeira. Prestem bem atenção nesse gavetão, como ele está quebrado, está todo solto aqui, todo quebrado, olha só, todo quebrado, que é o gavete DG da geladeira antiga, que o Frank vai restaurar. Este painel também é da mesma geladeira, prestem atenção como está este painel, para depois vocês verem como vai ficar. Prestem bem atenção como ele está, Frank restaura todas as peças, inclusive a parte interna da sua geladeira antiga. Ligue a agência do celular 6198131476, Frank, acompanhe os vídeos, você verá como vai ficar este painel na geladeira. Tchau e até a próxima.